É o DJ Jota, tá? O moleque das puras, o moleque das puras Por junho da pichinha, as pioranhas enlouquecem pro meu mano DJ Jota As pioranhas se derrete, paredão batendo forte Ela diz, eu te promete, paredão batendo forte Ela diz, eu te promete, vai aquece Juliá Então vai aquece Juliette Aqueça a xerêca na piranca do pivete 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 Aqueça a xerêca Aqueça a xerêca Aqueça a xerêca Aqueça, 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 aqueça xerete No baile da pichinha vou te pegar piriguete No baile da pichinha No baile palipá, 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 palipá No baile palipá, palipá No baile palipá, palipá